Tem que haver uma preparação antes de você dar continuidade no processo de controle Porque se não houver essa preparação, você vai achar que está fazendo tudo que está ao seu alcance Ou que já fez tudo que está ao seu alcance e que não tem resultados Então não, você não tentou de tudo Você tentou de uma maneira medicamentosa Que é essa a maneira que é mais popular Porque se você testar alguma coisa da parte natural Você já vai ver como a resposta é diferente Como ela é mais duradoura, como ela é muito mais eficiente Seja muito bem-vindo Aqui é o nosso canal Aqui é um espaço onde eu estarei trazendo para você muitas informações positivas Esse aqui é o quadro A Hora do Alérgico Nesse quadro eu trago para o tutor Eu mostro para o tutor as sacadas e as dicas E os assuntos a respeito de que a rotina de um animal alérgico não precisa ser desesperadora Ela não precisa ser cheia de mistérios como tem sido hoje Então ela pode ser muito tranquila Você pode sozinho conseguir controlar o teu animal A gente discute e aborda temas aqui Para que o tutor mude um pouco a linha de raciocínio Porque muito do que atrapalha o tutor a estar progredindo A estar chegando ao controle É a linha de raciocínio que ele está tendo Por quê? A gente vai discutir no assunto de hoje Porque é um tema que é muito falado, muito abordado Mas o jeito que você pensa, que você visualiza, que você lida com a situação do seu animal Vai fazer a diferença entre ter um animal controlado e não Então a Hora do Alérgico de hoje a gente vai ter o tema Você já tentou de tudo e nada funciona? Você já falou isso para alguém? Levanta a mão aí, coloca aí Taís, eu já falei, eu já tentei de tudo e nada funciona Não, eu sei, eu já tenho, eu não falei Eu tenho certeza que eu já tentei de tudo e nada funciona E eu decidi colocar esse tema hoje porque eu ouvi Não sei se vocês prestaram atenção Mas eu ouvi da boca de 100% dos tutores que participaram do quadro Papo com o Tutor Todos falaram que já tinham tentado de tudo e nada funcionava Porém, isso é uma frase que ela traz uma barreira para você Você está falando, tentando expurgar uma situação, tentando passar uma informação Mas essa frase ela vai fixando na sua cabeça Você está dizendo que essa é a verdade absoluta sobre o teu filho Eu já tentei de tudo e nada funciona Eu não tenho mais o que fazer E isso vai causando uma frustração Então isso vai travando o tutor Porque geralmente essa trava acontece por consecutivos episódios frustrantes Ele já tentou algumas vezes e todas elas não foram bacanas Então quando eu escuto um tutor falar, desabafar, vomitar Que já tentou de tudo e nada funciona Eu penso em algumas coisas Eu anotei aqui essas coisas que me vêm à cabeça Então ele já vivenciou pelo menos umas 5 crises Só que para mim é muito claro Esse tutor ele não passou por uma crise só e já está aborrecido Uma crise ele vai falar, bom, esse médico não é muito bom Ou não, ele não acertou Ou não, eu preciso de mais tempo Ele não vai ficar frustrado Ele vai tentar uma outra perna tia Porque foi uma vez só Talvez na segunda ele ainda engula esse sapo tranquilamente Na terceira ele já começa a ficar assim Pô, de novo? Então para mim, quando o tutor tem essa frase na cabeça De que já tentou de tudo Ele já passou por umas 5 crises pelo menos Pelo menos E todas elas ao final geram a frustração E aí a trava vem mais uma vez Essa memória vai ficando na cabeça do tutor Segunda coisa Que me vem à cabeça quando o tutor fala Que ele já tentou de tudo e nada funciona É que ele passou esse tempo todinho Do momento que o animal entrou em crise até agora Recebendo orientações de outras pessoas E não analisando nada Ele deixou toda a responsabilidade da vida do filho dele Dos cuidados do filho dele Sobre orientação de outras pessoas Sejam profissionais ou sejam dicas de alguém Mas nada de análise própria Nada de análise ali do animalzinho Então é uma coisa que é bem recorrente E quem fala que já tentou de tudo Geralmente tem esse comportamento também Outra coisa Ah, ele já tentou de tudo Até agora não trouxe o resultado esperado Já fez tudo Que poderia estar ao seu alcance Não trouxe o resultado esperado Naquele momento E ele já fica frustrado de cara Na primeira tentativa Daquela fase de teste O que é que isso acontece? O tutor acaba ficando acostumado Com o imediatismo da medicação Então quando ele testa Uma outra opção Uma outra alternativa Ele não dá nem tempo Ele fala Ah, não funcionou não Ou então não funcionou do jeito que eu queria E aí ele fica criando uma expectativa Em cima de uma coisa que não existe Como é que ele vai Gerar um resultado Se ele não entende o que ele precisa fazer Para gerar esse resultado Então é mais ou menos como se você fosse fazer uma prova Pô, eu tenho uma prova para fazer O que eu vou fazer quando eu vou fazer uma prova? Eu vou estudar essa prova Eu vou entender o que vai cair nessa prova Então o tutor que ele está desesperado Que ele está frustrado Ele geralmente vai fazer a prova sem estudar O tutor que fica pedindo indicação para todo mundo aí Ele está fazendo essa prova sem estudar Ou pior Às vezes ele não sabe nem o edital Não sabe nem o que vai cair Ah, doutor, ele pode comer isso E eu estou tirando isso aqui do ambiente Ele não sabe nem quais são os três tipos de alergia O básico do básico E aí vai gerando esse quadro de insatisfação Pela simples falta de informação Não tem mais nada acontecendo É só a falta de informação E o compromisso de um tutor de pet alérgico É incrível Se você é, acredito que você seja Você sabe o quão a gente é persistente O quão a gente é comprometido com o garfo Se você tivesse a oportunidade De ter o conhecimento ali na tua mão Sobre o que fazer Você não acha que conseguiria esse controle assim O mais rápido possível? Tenho certeza que sim Então o que está faltando mesmo É a base de conhecimento Tem que haver uma preparação Antes de você dar continuidade No processo de controle Porque se não houver essa preparação Você vai achar que está fazendo Tudo que está ao seu alcance Ou que já fez tudo que está ao seu alcance E que não tem resultados Mas eu sei que você acredita que tem resultados Senão você não estaria aqui Escutando eu Falar sobre uma outra Uma outra forma de controlar a alergia Que não tem nada a ver Com o que você já passou até agora Então você acredita que tem Então se já testou de tudo E não fez nada Por que que está aqui? Então você acredita que tem Só está precisando entender De forma mais profunda Então não Você não tentou de tudo Você tentou de uma maneira Medicamentosa Que é essa A maneira que é mais popular Que é mais conhecida Principalmente para quem não tem acesso A dermatologista Quem sempre está com clínico geral Vai tratar só sintoma Então é remédio 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 Tá? Então é justamente por essa história Não ser verdadeira Você não testou de tudo Que os tutores do programa de treinamento Conseguem resultados Porque se você tem a matéria na mão Se você tem alguém te orientando Se você coloca aquilo ali em prática Como é que você não vai colher resultados? Como é que você não vai ter uma outra coisa para fazer? Então o que é o legal de uma metodologia? É que você não tem só uma alternativa Na medicação A gente só tem aquela medicação X Aquela medicação Y Para fazer É só aquelas duas opções Se aquilo ali não funcionar Não tem que ser feito Se não funcionar isso aqui A gente tem essa opção aqui Que às vezes é R$300 uma caixa Ah não Mas essa aqui não funcionou Tem essa aqui que é injetável Que é R$400 R$800 uma injeção Então a gente te dão opções Opções essas que eu já te antecipo Que não vão resolver por muito tempo Mas te dão opções Agora quando a gente passa para uma outra maneira De pensar Nessa metodologia Quando você entende o processo de controle Você entende o GPS Como é que você vai caminhar Para chegar ao diagnóstico desse animal Você vai descobrir Que causa alergia dele Sim Quando você tem esse passo a passo É impossível você não ter resultados Por isso que vocês veem tantos sprints das alunas Porque elas têm milhares de opções Elas inventam cada protocolo Sim Elas desenvolvem um protocolo próprio Não tem indicação Tem orientação Para que serve tal coisa E aí vai para a parte de teste Para a parte prática Então Não tentou Já tentou de tudo Tenha certeza que você não tentou de tudo Porque nem eu tentei de tudo ainda Ainda tem muita coisa para a gente descobrir Muita coisa boa Muita coisa eficiente A medicação Ela é só o básico do básico Só que a opção mais massivamente É divulgada Para os tutores E é por isso que você tem ficado frustrada E com essa frase aí na sua cabeça o tempo todo Tá? Outra situação Né? Até agora provavelmente O que você fez Foi aquelas pomadinhas Foi aqueles champuzinhos Foi aquele corticoidezinho Se você está tentando um chazinho Uma babosa Um negócio aqui Talvez seja porque a gente falou Massivamente sobre isso nos últimos dias Mas talvez ainda não esteja te dando o resultado que você quer Então isso acontece Porque a primeira etapa toda Que te causou essa frustração inicial Ela envolveu o remédio Se ela envolveu o remédio Ela vai Desacelerar o processo De recuperação Então você precisa ter paciência O tutor Que diz que já tentou de tudo Ele é imediatista Ele quer agora Ele quer agora Eu dei Tem que resolver É nesse minuto Só que ele esquece De tudo que aconteceu Antes De ele mudar o pensamento dele Ele esquece De tudo que o organismo Foi massivamente desafiado Foi muita coisa Para baixar a imunidade Foi muita coisa Que desajustou A microbiota da pele Foi muita coisa Que ele passou Que ele precisa Opa Calma Vamos devagar Eu preciso entender Como é que é Que volta para casa Como é que volta Para a minha situação original Então a paciência É uma coisa Que é muito importante Que não está sendo debatida Com esses tutores Tá Bom Mas tá Thaís Medicação é uma coisa Que não funciona Tu já falou Mas e aí E aí qual é o caminho Que caminho eu devo tomar Se eu não posso medicar O que é que eu vou fazer Para que essa frase Desapareça da minha vida Você tem que ser curioso Eu não sei se você é uma pessoa curiosa Ou já foi uma pessoa curiosa Mas você precisa ser curioso Ou curiosa Você tem que desenvolver O hábito de entender O porquê das coisas Sabe criança de 5, 6 anos Tudo é porquê Tudo é como Quando Entende Tem que desenvolver Se eu pego um frasco De xampu O que é que a gente Olha de cara A gente vai olhar Para a marca do xampu Aí aqui ele fala Olha não tem parabeno Olha não tem sal Não tem sulfato Você sabe o que é sulfato Né Olha não tem óleo mineral Você sabia que o óleo mineral É um problemão para pele Então Seja curioso Não é aqui só Que você tem Todas as informações Que precisa É aqui E as vezes nem só aqui As vezes você tem que ir lá No site do fabricante E dar uma olhadinha As vezes você tem que Perguntar para ele Por que que o teu animal Reajuda depois que você Usou esse xampu Então você tem que ser Esse tutor Que quer ir atrás De uma resposta Porque se você não for Atrás dessa resposta Ninguém vai te dar Essa resposta Porque só quem está Sofrendo com aquilo É você Se você vai levar O seu animal A cada 30 dias Num novo profissional Para ter uma análise Você vai ter Essa análise Feita depois De 30 dias Por ele E quem ficou 30 dias Com o teu pequeno Foi ele Não foi Foi com você Então quem é a pessoa Mais fácil De entender Se o que está sendo feito Ou o que não está sendo feito Está gerando resultados Ou está gerando prejuízos Você Então isso aí É simples de entender Só que as vezes A gente não olha o óbvio É óbvio Mas é um óbvio Que vai Ah eu preciso tirar Um tempinho Do meu dia Para analisar isso aqui Não eu preciso Olhar esse shampoo De uma forma mais aprofundada A gente não quer ter O trabalho A gente não quer ter Esse gasto extra De tempo Investindo em Aprofundar O seu conhecimento Para poder ter Um retorno Mais eficiente Depois A gente prefere De uma forma mais afirmatório Nada Não é isso Não vai acontecer É um processo Que não tem cura Então Alguma eventualidade Da vida Vai fazer esse animal Vir a ter uma crise E no início Quando você está Desapegando Dessa fase De medicação Intensa Oral Tópica E etc Você vai passar Pela fase Do efeito rebote Vai passar Todo mundo passa Eu trouxe até uma experiência Aqui para você Ver como é que é Complicado lidar Com essa parte Do efeito rebote A maioria dos tutores Dos alunos Viva Bem Pet Eles entram Com pensamentos Como esse Que a gente está abordando Aqui Eu não vou te dizer Que todo mundo Entra já Ai meu Deus Eu encontrei Um jeito de mudar Já consegui controlar Tudo em uma semana Não, não é assim Que acontece Existem etapas E a maioria deles Entram frustrados Ainda Muito frustrados E eu trouxe O exemplo De uma tutora Que Uma das tutoras Que entrou Com esse pensamento A Adriana Meu Deus De muitas mensagens Esse aqui é o nosso grupo Do WhatsApp Não tenho nada ainda Ela não tinha nenhum produto Em casa Isso aí A gente tinha acabado De fechar as inscrições Da oitava turma E o cachorro dela O Apolo Estava entrando em crise Ela não sabia nem Por onde começar Então aqui A gente já via O pensamento De muitos que estão aqui Nessa live agora Eu não sei nem o que fazer Eu não tenho nada em casa Meu Deus Tem muita informação Então ela estava Completamente perdida No que ela ia fazer Não tinha parado Para analisar Com calma Mas No outro dia Vamos lá Cadê a imagem No outro dia A história já era Bem diferente Então ela tinha Comprado chá Ela tinha dado Banho com shampoo E ela ia olhar Dentro do guia Complementar Para escolher Outros produtos Para ele Então De um dia Para o outro O desespero mudou Pela simples Mudança De pensamento Então ela já Entendia Que o que ela Precisava fazer Não era Ficar nessa ansiedade Que ela tinha Uma outra maneira E que ela tinha Onde procurar Essa maneira O guia complementar É o nosso guia De produtos Do programa Bibabempet E esse guia Ele tem assim Mais de 30 páginas De produtos Tem material gravado Vídeo Explicando Produto por produto O que é Para que funciona E etc Que é para você Começar a ter um norte Do que dá para comprar O que dá para usar O que dá para fazer Então Ela definiu Um protocolo básico Ali Algo que ela conseguia Fácil Barato E aí ela ia começar A fazer o plano B O plano C O plano D O plano E Que são os planejamentos Os planos de ação Para teste Para o pequeno Para a gente lidar Com a fase inicial Que é a fase Do efeito rebote É difícil Um aluno entrar E o seu animal Não está Tomando medicação Tá Então cadê Como é que foi Que ela entrou Aqui Esse aqui É o antes e depois Do apolo Aqui foi a fase Do efeito rebote Então perceba A intensidade Dos sintomas Quando o organismo Está querendo Uma medicação E a gente está Tirando a medicação Olha como é que fica Tem mal que fica pior Tá Então isso é variável Mas olha como ela conseguiu Organizar Olha como ficou mais calma E assim Ela fala Esse aqui é o antes Dele do efeito rebote Eu fiquei desesperada Quando tivemos que tirar Os medicamentos Foi uma fase difícil Mas olha que dia Já era isso aqui Já era 18 de março Então ela já vinha passando Por uma fase De conhecimento De treinamento Da metodologia Foi quando ela falou Agora é a hora Agora é a minha hora Eu vou lidar com isso aqui E ela lidou E ela lidou bem A gente teve uma resposta Muito boa Olha lá Olha como é que ficou Não dá mais alívio E a sensação De dever cumprido Fui eu que fiz isso Ninguém fez Eu fiz sozinha A análise foi minha Eu sei o que eu fiz Ai, cadê? Cadê? Vamos lá Olha Eu sei o que eu fiz Ó Atualizando o caso do Apolo Ontem eu reiniciei Eu retirei a coleira das caras Esse aqui é um outro caso Ainda tem mais Depois que você consegue organizar Você consegue repetir esse feito Por mais vezes Então ela tirou ele da primeira crise Que foi a primeira etapa Do efeito rebote E eventualmente Um tempo depois Ó, quinta passada Ela colocou uma Excalibur nele E aí cargas d'água Ele começou a entrar em crise Deu reação E aí ela já não botou mais aquela frase Eu não tenho nada em casa Eu não sei o que fazer Aqui já foi Boa noite pessoal Tô atualizando o caso do Apolo Trocar experiência é tudo Ontem eu retirei a coleira Excalibur Hidratei com óleo tal Passei um pouco de tal E esse protocolo Que ela tá usando agora É diferente do protocolo inicial Veja como tá mais rico Como tem mais coisas Ela já mudou E ela mudou sozinha Então ela passou um pouco De tal coisa Hoje mesmo Com frio aqui Ela deu banho tal Com ele Ela fez o enxague Com tal chá Ela lavou novamente Passou o óleo de novo E ele tá bem melhor Olha lá Cadê o... Aqui Olha a diferença Um dia 24 horas Você resolve um pepino desse aí Que ia te levar uma noite De sono Que o animal ia coçar Até arrebentar mais ainda Outras áreas do corpo Então Isso que é o processo de controle Isso que é a transformação Do fitoclase A Não é achar que já fez Juntudo Que não tem mais nada pra fazer É um processo de transformação Você vai entrar com a cabeça Que você tem hoje Mas você gradativamente Vai mudar Esse pensamento Porque é impossível Você ver Acontecer Na sua frente Mudança de outros animais E não acreditar Que você possa fazer a mesma coisa Tem casos Tem casos e casos Assim Que são estudos De universidade Que os veterinários Que os professores Dão como caso perdido Vai ter que tomar medicação Pro resto da vida E é isso que tem Pronto Acabou Que conseguem Colocar E inserir um animal Dentro de um processo De controle Sem uso de medicação Então É uma metodologia Que é diferente De tudo que você já viu Então eu acredito sim Que você tenha certeza De que já testou de tudo Mas você testou de tudo Do lado medicamentoso Porque se você testar Alguma coisa Da parte natural Você já vai ver Como a resposta é diferente Como ela é mais douradoura Como ela é muito mais eficiente Como eu digo Cola na galera Do programa Vocês tem que conversar Com tutores classe A Só conversando com gente Que fala mesmo O pensamento que você tem É que você vai conseguir Modelar essas pessoas A gente precisa modelar Quem tem sucesso Com o que a gente quer Então eu quero ser um tuto classe A Ou eu quero continuar Sendo um tuto comum Se eu quero continuar Sendo um tuto comum Eu vou continuar Dentro de um grupo De um WhatsApp Pedindo dica pra todo mundo Que tem a raça do meu animal Ou então eu vou estar Dentro de uma comunidade De um outro lugar ali Que todo mundo fala Da alergia atópica Que todo mundo tem uma receita Pra te dar Se você quer continuar Sendo um tutor comum Você faz isso Ou você deixa a análise 100% na mão do veterinário Pronto Agora se você quer Ter uma mudança Uma experiência nova Você tem que ser um tutor classe A Então pra isso Você tem que conversar Com tutores classe A E eles estão por aqui Na live Que eu já vi gente entrando Então eles estão Em todos os lugares Porque o estudo O entendimento Ele nunca para A gente tem um programa gravado Na plataforma Mas elas tem mentoria Todo sábado Então o tempo todo A gente está forçando Ali a analisar Você tem que analisar Não pode acostumar O tutor que já alcançou O controle E o animal descontrola De novo Pode ver que deixou De fazer alguma coisa Alguma coisinha aconteceu Alguma coisinha mudou Na rotina Tem os piores Que realmente largam de mão Que querem que resolva De uma vez E nunca mais volte Mas isso aí é só questão de tempo Porque depois de apanhar muito Eles aceitam Que o processo Ele precisa de uma manutenção Então é isso que você Precisa entender Tá? Então aquele tutor Que me fala Ah Thaís Mas eu não tenho tempo Pra isso aqui não Eu estou procurando Uma saída pra resolver logo Eu não tenho tempo Pra ficar hidratando Pra ficar banhando Pra ficar fazendo nada É como eu disse anteriormente Você está lidando Com um processo Que vai levar O resto da vida Do teu animal Não tem o que você Fazer sobre isso Até então Eu não conheço Uma terapia Que tenha tido sucesso Em resolver 100% Dos casos de alergia Eu já estou há uns anos aí Acreditem Já são mais de mil Estudos de casos Então ainda não vi Mas já vi muito Jeito de controlar Tanta alternativa boa Tanta alternativa barata Que você ficaria surpreso Né? Então não tem Comprimidinho mágico Se estão te apresentando Um comprimidinho mágico Uma injeçãozinha mágica Que promete resolver tudo E que vai ser Assim maravilhoso Para o resto da vida É só questão de tempo Se está funcionando hoje É só questão de tempo Para o processo Começar a desandar Tá bom? Então enquanto você tiver Esse pensamento Do imediatismo Que acontece Pelo costume Da medicação Vai ser muito complicado Para você chegar Ao controle Vai ser muito doloroso Para você chegar Ao controle Para o seu animal Vai ser oneroso Para você Né? Dependendo do tamanho Do teu pequeno Se ele é um grandão O negócio Ele fica Numa proporção Assim surreal De estar mantendo Tem tutor Que não dá conta Não consegue Tem tutor Que abandona Ou que doa O animal Infelizmente Isso acontece Gente É uma realidade É triste Mas acontece Então Esqueça o imediatismo Da medicação Porque O processo de controle Ele tem as etapas E conforme as etapas Vão sendo passadas Né? Você vai ganhando Uma estrelinha A mais Você vai vendo Que ela vai ficando Mais tranquila E no final das contas Tu vai ver Que é muito mais gostoso Fazer uma manutenção Com uma metodologia natural Do que ter que ficar Dando um comprimido Todo dia Ou passando Aquele shampoo Que quando tu dá banho Resseca a tua mão Né? Que a tua unha Tá descascando Daquele shampoo Horrível Que teu animal Tem que usar Digue lá o pelo A pele dele Como é que tá Os ditos Shampoos pra alergia Né? Então isso aí Não é vida não Ó Isso pra você Ter Um sucesso Nessa questão Né? Se você quiser continuar Nisso aí Um jeito errado Da gente tá fazendo isso aí É você fazer De qualquer jeito Essa mudança Então a gente falou Nas últimas semanas Na semana passada Nessa semana também Eu falei sobre planejamento O poder do planejamento Pro animal alérgico E esse planejamento Ele é importante Porque quem faz É o tutor Quem faz a análise Do planejamento todo É o tutor Daquele animal Responsável Daquele animal Então se Não houver um planejamento Não vai haver uma análise E não vai haver Uma resposta clara Tudo que você tentar Vai ficar nas escuras Então se você não Fizer um planejamento Você tá começando Errado Esse primeiro passo Mas existe o jeito certo Então eu sei Que você deve ter Um monte de medicação Na sua casa Um monte de caixa De cadeia Até separei uma caixinha Aqui de corticoides De prednisone Quem não conhece Isso aqui Então deve ter um monte Deve ter uma cesta gigantesca E tira isso hoje Separa O que é shampoo O que é sabonete O que é comprimido Separa ali na tua frente Bate uma foto Manda pra mim Eu quero ver o tamanho Da tua farmácia E depois você pega a bula E lê Pra que serve Miconazol Clarexidina Pra que serve Enxofre Pra que serve Alcatrão Então isso aqui É medicamentoso Pilha do medicamentoso Só pra você visualizar O que tu tá usando De remédio O que não tá usando De remédio Só pra você ter Essa clareza Eu não vou dar Muita coisa pra você Fazer porque são detalhes Então hoje é isso Pega esse monte De produto Bate uma foto Pra mim Manda pra mim Que eu vou repostar Aqui no direct Nos stories E me fala Quanto tempo Também você tá Fazendo medicação No seu animalzinho Tá E depois você Avalia Pra que serve Cada uma daquelas bases Depois você separa Pilha de medicação Pilha de não medicação Essa é a primeira parte Tá bom Então faz aí Depois deixa nos comentários Aí Que eu quero saber Como é que foi Outra coisa Você já viu O que é remédio O que não é remédio Então isso aí É uma maneira De você planejar Agora como é que a gente Planeja na parte natural Na parte da metodologia Você vai separar Três ervas Com duas funções diferentes Dever de caso Tá Primeiro você vai pegar Três ervas Que tenham características Hidratantes Tem um monte Eu não vou dar o nome De nenhuma aqui Vai ser responsabilidade Sua pesquisar Ser curioso Então três ervas Então três ervas Com funções hidratantes Coloca a descrição Zinha do lado Essa aqui Essa aqui Essa aqui Depois você vai pegar Três ervas Com funções anti-inflamatórias Vai colocar lá Então você já vai ter Plano A Plano B Plano C Tá bom Então Tendo clareza Sobre o que serve Cada um dos componentes É onde você vai ter Ideia De se aquele resultado De teste Tá indo bem Se ele precisa De mais tempo Ou se ele precisa Ser suspenso E reanalisado Tá bom Bom doutores Eu espero que você Tenha gostado Desse conteúdo de hoje Lembre-se que você Não tentou de tudo Ainda existe um jeito Que você não testou E esse jeito Eu já consegui ajudar Centenas de tutores